João Carciva, estamos na CACAU, a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia. Estamos a sensivelmente três meses da próxima Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe. No que toca aos preparativos, o que é que já está em curso com vista a esta nova edição da Bienal de São Tomé e Príncipe? Devo referir desde já a presença de um grande artista alemão, Thomas Koch, que vai ficar três meses na Roça de São João, na nossa residência artística internacional. Ele já cá está? Já cá está e eu gostava muito que fosse um dia desses a residência artística internacional da Roça de São João ver o que é que o Thomas Koch está a fazer. Já agora, nos primeiros dias de março, chega Miguel Arst, que vem da Angola, o antigo diretor de cinema, ator, diretor de teatro, com muita experiência, ator em vários filmes angolanos e portugueses. O Miguel Arst vem pela terceira vez a São Tomé trabalhar conosco e vai formar jovens atores nos Angolares e vai criar uma peça de raiz para ser estreada na Bienal, cujo título é A Senhora das Águas. Mas depois nós vamos ter, digamos que, um conjunto de presenças de grande nível, de alto nível e convém referir desde já a uma grande peça de teatro que vem da diáspora, que vem das várias diásporas, se quisermos. Há várias diásporas dentro desse grupo de teatro, que é o teatro Griot, que vem de Lisboa, com cerca de 14 elementos. Vai ser um dos momentos mais altos, particularmente a partir de uma peça com base em Santo Meio Príncipe. Ou seja, indo buscar os acontecimentos de Bate-Pá, a diretora artística do Teatro Griot, que esteve por duas vezes aqui connosco, que já se estreou na Cultura Geste, já andou por vários lugares, já foi à Itália e que estará, digamos assim, na Cacau como cabeça de cartaz de vários grupos de teatro que estarão presentes. Outro grande momento vai ser o monólogo feito por Angelo Torres sobre Cabral, sobre Amílcar Cabral. Um monólogo muito interessante, que também vai a Angola, mas também vem a Santo Meio Príncipe. A pandemia da Covid-19 foi um golpe duro na cultura nacional e internacional. João Carlos Silva, será que esta próxima Bienal de Artes e Cultura de Santo Meio Príncipe, a nona Bienal, é uma forma de revitalizar as manifestações culturais, os artistas plásticos e outros, depois desses dois anos da pandemia da Covid-19? A pandemia fez-nos refletir muito sobre os nossos patrimónios, o que é que nós temos que preservar, como é que temos que olhar o passado, mas sobretudo olhar para o futuro. E a pandemia obriga-nos muito a refletir o futuro. Como é que nós podemos ser mais resilientes, como é que podemos ser mais criativos, como é que podemos ser mais apaixonados, como é que podemos ter mais imaginação e tentar recriar o nosso património? No ramo da televisão, na Roça com os Tachos, foi um dos sucessos de João Carlos Silva, juntamente com o realizador Calo Mendes. Vieram outros programas, como As Ilhas do Meio do Mundo e outros que não me recordo, mas no que toca à televisão, há projetos para o futuro? Estamos já a preparar mais dois projetos de televisão e um vai ter necessariamente a ver com um espaço emblemático de Santo Meio Príncipe, muito bonito, de onde quase tudo entrou e de onde muita coisa sai para outros lugares do mundo, que é a Bahia de Ana Chaves. Portanto, deve-se estar a adivinhar, mais ou menos, como é que nós vamos perguntar à Bahia, o que é que a Bahia quer de nós, o que é que nós podemos dar à Bahia, desde logo a sua preservação, conservação, mas aquele pano de fundo tão bonito, tão interessante, para fazer mais uma série de programas com a Bahia, ou através da Bahia, ou a pensar na Bahia e a pensar em Santo Meio Príncipe e nos Santos Mendes, sobretudo.